Muito obrigada. Bem, eu gostava de enquadrar estes comentários do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Precisamente o Partido Socialista pediu para ser ouvida a autoridade tributária ao qual o Partido Social Democrata considerou que não, que tinha que ser o Sr. Secretário de Estado. Mas eu julgo que é importante frisar que estas iniciativas que levaram a este objetivo de só arrecadar impostos foram encetadas ainda antes do Sr. Secretário de Estado ser Secretário de Estado e, portanto, é importante perceber que há aqui alguma desintonia cronológica entre as palavras e a cronologia relativamente à intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. E, portanto, agora percebo porque é que a autoridade tributária não poderia vir aqui a esta Comissão, mas, como o Sr. Secretário de Estado sabe, é com muito gosto que o temos aqui e que o temos a responder a estas questões. Mas, tendo presente que as preocupações do Partido Socialista têm muito a ver com estes procedimentos e com esta prática, é importante que fique aqui também esclarecida algumas destas práticas e, portanto, algumas destas questões vêm precisamente nessa lógica. E, portanto, a interrogação, precisamente, coloca-se que seria possível ou é possível à autoridade tributária isentar de IVA algumas destas terapêuticas não convencionais nos termos da legislação que temos em vigor? Sim ou não? Se não, porque não? E essa, naturalmente, é uma coisa que é muito importante esclarecer. E se esse entendimento tem sido estável ao longo do tempo perante a legislação em vigor? É importante perceber isso porque existem prestadores que se dizem surpreendidos com o alegado novo enquadramento da questão. E, portanto, se há alguma justificação que sustente esse enquadramento e essa surpresa relativamente a isso. E também há alguns prestadores que, nas audições que fomos ouvindo, alegam que ficaram surpreendidos e que alguns dos prestadores tinham reduzido as suas margens de lucro, de modo a incluir o IVA, e que agora, de alguma forma, vêm defraudados, caso fossem anulados os procedimentos de liquidação adicional, feitos a quem se considerou isento até agora. E, portanto, esta disparidade de tratamento, de facto, é uma das questões que estão em cima da mesa. Como vê, estas questões são muito procedimentais, nós temos consciência disso, mas, dada a impossibilidade de ter aqui a autoridade tributária, que à partida seria, não preocupa a nossa, nós tentámos que assim fosse, deixamos estas questões ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.